Estamos aqui no Centro Educacional São Francisco de Assis, que está realizando a quarta jornada pelo terceiro ano consecutivo, realizando e marcando também aqui a realização da quarta jornada Mundial dos Pobres, com o tema Estende a Tua Mão ao Pobre. São muitas famílias assistidas aqui pelo centro, são mais de 100 famílias, e as famílias mais carentes foram convidadas exatamente para poder ser trabalhado esse tema, buscando dar uma alternativa exatamente para essas famílias, dizer que eles podem se vencer as dificuldades e seguir em frente. A maioria aqui são mulheres, mulheres de comunidades carentes. Vem, vem, venha-se, venha-se. E aí, vem, 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 venha-se. Vem, 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 vem. Esse действительно o Sao do Meu Esforço em relação a minha vida. O que é que precisa renovar em nosso ser, na nossa casa, na nossa família, naqueles projetos que a gente tem, nos sonhos que a gente tem. O que é que precisa ser renovado, transformado, conduzido pelo Espírito Santo? Entrega tudo nas mãos dEle agora, e digamos junto assim, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos filhos, e acendei nele o fogo do poço amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos filhos, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a Trindade Santa sobre nós, cantando. Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Em nome do Pai 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 Em nome do Pai